A presidente do Sindicato dos Médicos de Goiás diz que é grande a expectativa para a vacinação contra a Covid-19. No estado, a estimativa é de 15 mil médicos atuando. E a prioridade vai ser vacinar aqueles profissionais que estão na linha de frente de combate ao coronavírus. Os profissionais estão esperançosos dessa chegada dessa nova vacina, no intuito de se autopreservar. Porque a maior dificuldade que nós passamos é o medo diante do desconhecido, medo diante dos agravamentos que a gente vê. Goiás já soma quase 7.500 casos de profissionais da saúde contaminados pelo coronavírus. Sendo 3.071 técnicos ou auxiliares em enfermagem, 1.574 enfermeiros, 1.307 outros trabalhadores da saúde, 787 médicos, 427 trabalhadores administrativos da saúde e 290 fisioterapeutas. A secretarista do Aldi Saúde não repassou o número de mortes de profissionais da saúde. A estimativa apurada pelo sindicato é de 18 mortes de profissionais de saúde em todo o estado. Goiás vai aderir ao Plano Nacional de Imunização, cujo calendário deve ser definido pelo Ministério da Saúde. A chegada da vacina ao Brasil depende de vários fatores, entre eles a liberação de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca produzidas na Índia. Um avião brasileiro com a missão de buscar 2 milhões de doses está pronto para decolar com destino à cidade indiana de Mumbai. Mas como o governo da Índia ainda nem começou o programa de imunização por lá, disse que ainda é cedo para negociar a entrega de doses para outros países. Enquanto isso, o estado se prepara para vacinar a população, garantindo a compra de insumos como seringas. Nesta sexta-feira, Goiás recebeu 971 mil seringas. O material faz parte da compra de 2,5 milhões de kits de seringas e agulhas realizada pelo governo. Na semana passada, já foram entregues 440 mil unidades. Outros 330 mil kits têm previsão de chegada para a próxima semana. O restante vai ser enviado de forma fracionada até o fim deste mês. Hoje nós estamos plenamente abastecidos para vacinar praticamente a metade da população do estado de Goiás. Felizmente, nós fizemos essa aquisição em tempo hábil, de forma que já estão no nosso almoxarifado. Não é, vai chegar, não existe essa possibilidade de faltar vacina, de faltar seringa, faltar agulha. Já está conosco. As clínicas particulares ainda dependem de autorização para disponibilizar doses da vacina contra a Covid-19. A gente precisa lembrar que qualquer vacina para ser comercializada no Brasil, ela precisa ser primeiro registrada na Anvisa e aprovada em caráter regular. Então, não em caráter emergencial. Então, nesse primeiro momento, o que nós teremos na rede pública são vacinas que vão ser liberadas em caráter emergencial. A partir do momento que uma vacina passa a ser registrada em caráter de rotina, aprovada pela Anvisa, aprovada pela Conatec, a partir daí ela passaria a poder ser comercializada. A ideia é que a vacina chegue só no segundo trimestre. A médica imunologista explica que a vacina chega com o objetivo de frear os casos graves da doença. O processo de imunização, ele implica iniciarmos o início do fim da pandemia. E essa pandemia não vai acabar do dia para a noite. O que a gente precisa entender é que a vacinação hoje, ela tem esse objetivo de reduzir os desfechos graves, os desfechos fatais. E provavelmente, até que a população em grande monta seja vacinada, nós vamos precisar manter a única forma de tratamento que nós temos nesse momento, que é o distanciamento social, o uso de máscaras e proteção individual, até que a gente tenha uma situação mais confortável, que não se sabe ainda quanto tempo isso vai acontecer. Então, vamos lá.